MÚSICA 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 Fui no mar e a sua santa me vai no Paraguai Porque eu vi as paraguaias ali pra te trabalhar Sobre o sol da santidade Passa o bar, saca o bar Calumpeira, calumpeira Eu também vou dançar O mar e a ciência A capital do Paraguai E o que é o Paraguai E o que é o Paraguai Sobre o sol da santidade Passa o bar, saca o bar Calumpeira, calumpeira Eu também vou dançar Calumpeira, calumpeira Nunca vai se esquecer Calumpeira Calumpeira Foi no bar em ascensão A capital do Paraguai Onde eu fui as Paraguaias Sobre o sol da santidade Passa o bar, saca o bar Calumpeira, calumpeira Eu também vou dançar Onde o par em ascensão A capital do Paraguai Onde eu fui as Paraguaias Sobre o sol da santidade Eu também vou dançar Junca o sangue Só gritar Quatro bar, saca o bar Calumpeira, calumpeira Eu também vou dançar Calumpeira Calumpeira Nunca mais te esquecerei Calumpeira Calumpeira Pra matar minha saudade Da sua felicidade Paraguai eu voltarei Da sua felicidade Paraguai eu voltarei Você chegou Se a primeira noite do reino Ele acendeu E eu sei a nossa pagada E trouxe a vida Com a vida que eu queria Realizou minha fantasia Tão sonhada Você é a música suave Que me bala É o docemente No comparto do desejo Eu sempre pego a consciência Nos seus braços E me entrego totalmente Em seus dedos Paixão Coisa gostosa Que eu gosto de sentir Quando te vejo Não consigo resistir Esta coisinha Tão gostosa De amar Paixão É o desejo Que eu sinto Por você Você é a coisa Que eu gosto de comer Com a virtude Não precisa de amar Você chegou Se apoderou De tudo Ele acendeu E a esperança É a facada E trouxe a vida Com a vida que eu queria Realizou minha fantasia Você é a música suave Você é a música suave Que me bala É o docemente No comparto do desejo Eu sempre pego a consciência Nos seus braços E me entrego totalmente Em seus beijos Paixão Coisa gostosa Que eu gosto de sentir Quando te vejo Não consigo resistir Esta coisinha Tão gostosa De amar Paixão É o desejo Que eu sinto Por você Você é a coisa Que eu gosto De comer Com a virtude Não precisa de amar Paixão Paixão Que eu gosto Que eu gosto De sentir Quando te vejo Não consigo resistir Esta coisinha Tão gostosa De amar Paixão É o desejo Que eu sinto Por você Você é a coisa Que eu gosto De comer Com a virtude Não precisa de amar É o Miguel Aposto Homem da festa Amor Tá dançando Com uma parceira Muito bonita É o Miguel As águas de São Francisco Estavam boas E vai da ponte Esse é o grande monte Porque eu não pude Atravessar Mas esse é o chefe Foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite Foi lá Passei a noite Que eu gostaria Com o amor Em mim Esperando A água Paixão Quem tocaçava Paixão Eu tomava Tava quente Muitos beijos E abraços Pra aumentar O amor da gente Despedia pra São Pedro Que aumentasse A gente São Pedro Eu estou gostando As águas Vão aumentando E meu amor Fica contente As águas de São Francisco Estavam boas Eu espero que o Rasteira Tenha sumido Eu acho que todo o resto Foi levado pra Mas esse eu achei Foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite Foi lá Passei a noite Que ia Ao lado Da moreninha Esperando As águas Baixão Enquanto As águas Eu achava Eu tomava Café quente Muitos beijos E abraços Pra aumentar O amor da gente Foi o que eu tinha Pra São Pedro Que aumentasse A gente São Pedro Eu estou gostando As águas Vão aumentando E meu amor Fica contente Música Enquanto as águas Baixava Eu tomava Café quente Muitos beijos E abraços Pra aumentar O amor da gente Eu pedia Pra São Pedro Que aumentasse A enchente São Pedro Eu estou gostando As águas Vão aumentando E meu amor Fica contente Música 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 Música